Olha, eu não tenho muita experiência nessa parte, pois nunca tive essa situação. Mas fiz uma rápida pesquisa na internet e cheguei a seguintes informações. O uso de água com alto teor de calcário pode trazer um impacto negativo nas orquídeas. O calcário ou carbonato de cálcio pode elevar o pH da água e torná-la alcalina. Isso pode causar diversos problemas, incluindo acúmulo de salinidade. Pode levar ao acúmulo de sais minerais no substrato das raízes, podendo interferir na absorção de água e nutrientes pelas raízes. Raízes danificadas. A alcalinidade da água pode causar danos às raízes da orquídea. Desenvolvimento de clorose, que são aquelas manchas amarelas. A alta alcalinidade pode dificultar a absorção de ferro e outros nutrientes pelas raízes, causando a clorose. Acúmulo de depósito. A água com calcário pode deixar depósito nas folhas das raízes, que pode afetar a capacidade da planta de realizar fotossíntese. Para evitar esse problema, é recomendável que você use uma água com pH neutro. Tá certo? Eu acho que é a melhor solução. Tchau.